Tá, e barrigo do luar, Deus te dê saúde onde tu andas. Estou com um dos maiores repentistas do bairro do Cruzeiro. O homem é do bom, manda um, sabe pra quem? Pra aquele bigodão do Raimundo Paulino, Antônio Paulino. Antônio Paulino. Não serve pra nada. Rapaz, aquilo ali é um safado. Ele, Zé Bundão, só fica na esquina que não tem o que falar. Nem a cueca não sabe lavar. Agora foi fundo. Eu ajudo todo mundo quem precisar. Só me chamar que eu lavo até a rede. E não sei nem cobrar. Como é desenrolado. Antônio Paulino é demais. Fala demais, né? Tem que respeitar o franquim, mano. O franquim é do bairro do Cruzeiro. Não, eu não sou franquim, nem sou da Budega. Não, é mesmo, bairro. Vai, manda uma rua. Manda de quinta-feira, manda um bairro do bairro do Raimundo Paulino. Vem, manda uma saideira aí agora. Rapaz, a saideira, Wagner, que você vai levando sua ração por seus animais, que eu não sei qual é. Ah, cabrinha. A cabrinha eu me criei com leite de cabra e compreendo. Agradeço, meu senhor, e posso confiar. Dentro do Serra do Cruzeiro, era conhecido dentro do CSA, tomando uma água de cacima naquele lugar. E com isso o Edzera e a Luísa e o Antônio Velho eu posso falar. Com todo respeito eu posso confiar. É show, papai. E boa tarde, meu amigo Sargento Francinho, o homem, Edzão Landa. É show, papai? Tamo junto, meu senhor. Boa tarde a todos.